A dinâmica do canal muda dia após dia, né? Hoje eu tô gravando aqui da casa da minha mãe, falando sobre esse concurso, né? Da Polícia Penal, tá? Já falei do concurso da Polícia Penal aqui do Rio Grande do Sul e agora eu quero falar com você da Polícia Penal do Distrito Federal. Banca escolhida! Agora, paposa, vinheta! Pois, muito bem, voltamos. Então, gente, hoje foi definida a banca, a OCP. A OCP foi a banca escolhida, tá? Lembrando que, um detalhe, a OCP foi a banca que fez o concurso do Ministério Público, onde eu sou oficial de promotoria. Este ano 2021 que passou, a gente teve um concurso marcado por uma polêmica de questões, tá? Muita gente entrou no cargo de analista na Justiça, conseguiu liminar pra ser incluído na prova discursiva porque a OCP acabou aí três erros praticamente grotescos de correção de questões e depois, aí, antes mesmo da Justiça... A Justiça já tinha definido a liminar, a OCP acabou corrigindo, né? Ela mesmo e anulou as questões. Então, veja, né? Que, pelo menos a gente vê a OCP assim, ela estava preocupada. Diferente da CESP, né? Que mesmo com erro grotesco só na Justiça mesmo pra você transformar um erro grotesco da CESP em algo palpável aí, que ganhe pontos, né? A OCP, ela mesma, depois de ver realmente que muitas ações judiciais, ela mesma voltou atrás e acabou anulando as questões. Mas tirando essa polêmica, então, nós temos aí banca definida, a OCP. Eu vou colocar um vídeo, tá? Faz umas duas semanas que o diretor, um dos responsáveis pela Polícia Penal, falou sobre a questão do edital. Então, o edital está muito próximo. De abertura do concurso público pra 1.179 vagas, a Secretaria de Economia me assegurou ontem. Esse processo, ele estava na Procuradoria. A Procuradoria já devolveu esse processo pra Secretaria de Economia. A Secretaria de Economia está na fase de buscar a banca que vai realizar o concurso. A partir do momento que isso foi entregue pra banca, a banca tem. Pode fazer no primeiro, pode fazer no trigésimo, né? Ela tem de 1 a 30 dias pra soltar o edital. E eu perguntei ao secretário qual o prazo máximo que ele consegue fazer isso. De quando ele pegou o processo na Secretaria de Economia até a saída desse edital. Ele falou entre dois meses e meio. No máximo, estourando três meses, o edital pro concurso da Polícia Penal vai estar na rua. Quantitativo de vagas é muito bom. A gente tem o cadastro reserva e tem já o quantitativo de vagas diretas. Então, gente, são 1.179 ou 1.179 vagas já para esse concurso no total. Então, ProTaf vai ser chamado muito mais, gente. Então, é um concurso de Polícia Penal. Se você comparar com o Rio Grande do Sul, que eu acho que também vai chamar na faixa de 1.000, 1.500. Mas aqui nós já temos 1.500 na lei. Ou seja, se você passar entre 1.500 e 1.000, 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 1. esse concurso, depois você foca, então você vai fazer a prova agora do concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, eu sei que tem gente fazendo a Polícia Penal de Pernambuco, acho que também, e depois você vai focar todas as suas forças na Polícia Penal do Distrito Federal, é central, é para o centro do Brasil, a gente sabe que quando o concurso é no centro do Brasil, dá muito mais inscrições pela questão de fácil locomoção então é onde gira tudo, então é no Distrito Federal então vai ter bastante concorrência por toda essa dinâmica que eu já falei, então você tem que se preparar, se preparar para esse concurso, pode ser o concurso da sua vida então depende muito do foco, qual que é o seu foco? Você quer ser policial penal no Distrito Federal? Acho que nessa questão aí, a gente tem o site do professor Hans Carvalho, que ele é policial penal tem a dinâmica, deve entender muito lá sobre como é trabalhar dentro da Polícia Penal, acho que seria interessante até o professor Hans fazer um vídeo falando bastante da função, já que ele trabalha dentro, também colocar essa opinião dele para o pessoal, como que é ser um policial penal aí no Distrito Federal então gente, vamos estudar, vamos para cima, é só concurso e como eu digo sempre, como tem muito concurso aí nas áreas policiais muita gente boa vai passar em vários concursos então por isso que é importante você ficar no cadastro nem nas vagas diretas, você ficar posteriormente se tiver o cadastro posterior reserva, se não tiver a cláusula de barreira porque muita gente vai desistir do concurso porque vai ter passado em outro concurso por exemplo, o cara faz Polícia Penal, mas daqui a pouco ficou numa posição ruim lá na Polícia Civil do Amazonas daqui a pouco chamam ele, antes do que é a Polícia Penal Federal do Distrito Federal e o que que acontece? ele vai lá ganhar os seus 14 mil no Amazonas e deixa ali o cargo para outra pessoa então essa é a dinâmica, você tem que se manter vivo no concurso vivo para que você seja chamado essa é a dica no mistério, então vamos para cima, vamos estudar foco, força, determinação e parabéns para muitas pessoas aí que foram bem na Polícia Militar do Amazonas um cara que tirou uma nota super alta aí no concurso inscrito do canal aqui, o Fernando então o Fernando torcendo por ti aí para que você seja um policial militar no Amazonas e que você vá bem na Polícia Civil também quem sabe você vai deixar a vaga para alguém também e essa é a dinâmica, o cara passa num, passa no outro passa em 3, 4 e vamos para cima gente foco e força agora para terminar, se você não é inscrito no canal inscreva-se, Mr. M dos concursos nós temos aqui dois vídeos, de que lado que é os vídeos mesmo? os vídeos aqui desse lado, dois vídeos desse lado nós temos o botão de inscrição aqui, inscreva-se no canal deixe seu like, inscreva-se no canal vem, vem para a família Mr. M, vem ser policial vamos lá, eu não sou policial, eu sou oficial mas eu sou amigo aí de todos que fazem concursos policiais muitos amigos na Polícia, em todas as Polícias, ok? grande abraço, Deus no controle, sempre skilled Night né ema